Olá pessoal, vamos fazer uma oração agora, vamos unir a nossa fé e vamos falar com Deus. Nesse momento, você não tem ideia do poder da oração. Nesse momento que oramos, estamos apresentando a nossa fé como total e absoluta dependência de Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Espírito Santo, nós entramos na tua presença no nome de Jesus. E nesse momento, meu Deus, há pessoas que tenham suportado afrontas por causa do teu nome. Pessoas, meu Deus, que se encontram num tremedal de lama. Pessoas que nesse momento, meu Deus, estão afligidas, estão cansadas de clamar. Por outro lado, a confiança dessas pessoas está em ti, porque elas sabem do que o Senhor é capaz de fazer. Estão cansadas, meu Deus, de serem humilhadas, envergonhadas. Estão vivendo momentos de lágrimas, de dores, de vergonha, de vexame. Os inimigos prevalecendo e zombando delas. Mas os seus olhos estão fixos em ti. Ó, meu Deus, ouve o seu clamor. Ouve o clamor dessa mãe. Ouve a súplica desse pai. Enxuga as lágrimas, meu Deus, desse filho. Atenda essa esposa. Meu Deus, abre as portas para esse empresário. Abençoa os desempregados. Abençoa os trabalhadores em geral. Espírito Santo, minha salvação. Ouve, meu Deus, as nossas lágrimas, porque elas falam da dor que há no nosso coração. De ti, meu Deus, vem o nosso socorro, porque eu entrego esse povo. Eu entrego, meu Deus, os presidiários, os que se encontram em hospitais. Entrego, meu Deus, a família GAS. Abençoa o Gladysson, meu Deus. Abençoa todos os ofertantes e dizimistas. Prospera o teu povo. Abre a janela dos céus e derrama sobre esse povo bênçãos sem medidas. Porque eu entrego a todos nas tuas mãos. E te agradeço, meu Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga graças a Deus. Amém. Deus te abençoe.